O balanço dos trabalhos do segundo aniversário da Autoridade Reguladora do Setor dos Combustíveis Derivados de Petróleo serviu para o responsável máximo daquela instituição manifestar a preocupação face à isenção concedida a algumas empresas que operam no país. A proposta que nós temos é fazer isenção parcial. Esse é o primeiro. Depois tentam limitar isenção. Esse é um milhão de litros de combustível. Não é fácil isenção, não é de facto. Porque às vezes, o que é mais importante ainda, é que uma outra estatística de combustível é que é que o combustível está usado na barco é diferente do que o combustível está usado na carro. O combustível está usado na carro, por exemplo, na gasolina. É porque ela tem gasolina e gasolina ao mesmo tempo. E tem propriedades físicas diferentes, um bocadinho. Outro é mais pesado, outro é mais leve. O motor de carro, o motor de luz alavou no carro e o motor de luz alavou no carro no carro, no carro de luz alavou no carro, no carro para o váscola ou não sei como o que é. Os motores que têm sistemas diferentes. E têm pesos diferentes. Têm também combustíveis, eles também e diferentes. A ocasião serviu para o presidente Darceco denunciar algumas irregularidades no setor referente aos pedidos de isenção das taxas de importação dos combustíveis. Irmãos, esse nem que Estado, governo, dá isenção. Tem que ter limite. O que é que não fala ali? Tem limite de isenção. Até porque recebe o caputinante de isenção. A propósito, Adriano Manco propõe ao governo uma reavaliação de pedidos de isenção das taxas. A pedir no governantes é analisar o mais urgentemente possível, se quer, nenhuma instituição que não consiga sobreviver, que é tipo de isenção. Por favor, o Arceco isenta R$ 30 milhões ou R$ 40 milhões, a Alfândega isenta cerca de R$ 200 milhões, o Fundo Rodoviário isenta e outras instituições que estão pagando a taxa nele. Então, por aí, aquele tipo de dinheiro que isentaram, que é grave. É que manda pedir, portanto, para reduzir o volume de isenção, tem que ter limite. De acordo com os dados disponíveis, operam em Bissau cerca de 75 pequenas e médias empresas ligadas ao setor dos combustíveis. De acordo com o Ele falando, payo-se. Música